Notega de volta aí galera, vamos falar agora sobre um jogador que o Soares indicou para o Grêmio, mais um jogador em indicação dele né, além de Carbajo, agora ele indicou também um outro jogador, a gente vai mostrar os lances sobre ele e também vamos falar um pouquinho dele. Mas antes quero lembrar para vocês aí cara, que querem investir num lugar certo, que vai ter retorno garantido, é na Golden Token Brasil, eu sei que muita gente aí pô, bota dinheiro em poupança, esperando ter retorno, às vezes vai na bolsa de valores, não sabe nem o que tá fazendo, lá na Golden eles te dão todo o suporte necessário e lá tu vai ter rendimentos garantidos, participe dos lucros lá com a Golden Token Brasil, Lá eles mineram ouro, diamantes, pedras preciosas e outras mais, entrem em contato, tem o QR Code aqui na tela, tem o WhatsApp na tela também, na descrição, no comentário fixado, só clicar ali tu já vai direto para conversa com eles, falem que vieram pelo Noteg, que tu vai ir lá conseguir trocar uma ideia, saber como é que funciona e além do mais, se tu falar que veio indicado por mim, tu pode concorrer a iPhone, isso mesmo cara, iPhone véi, iPhonezão brabo, um iPhonezão brabo aí para ti, ou até camisas do Grêmio e outros prêmios mais, então entra em contato lá com a Golden Token Brasil, parceiraços aqui do Noteg. Então bora lá, bora para o corte, que é sobre o jogador Mateo Ponte, indicação de Luizito Suá, vamos lá, um lateral direito, Mateo Ponte do Danúbio e da seleção Uruguaia Sub-20, Gente, este jogador está no radar do Grêmio, está no radar do Grêmio, é isso mesmo, porém, não somente no radar do Grêmio, também está no radar de Botafogo. Eu confesso que eu não conheço esse jogador, porque é um jogador novo, né, mas é um jogador aí que inclusive o Soares conhece, né, Mateo Ponte, e ele que indicou esse jogador para o Grêmio, disse que é um jogador, cara, de altíssimo nível, promissor, só que não é só o Grêmio que está atrás dele, também está Botafogo, não sei se o Felipe conhece, ouviu falar algo sobre ele, já ouviu falar sobre Mateo Ponte? Cara, a única coisa que ouviu falar é que o Soares indicou, é a única coisa que a gente tem sobre ele, né, mas, então, tem a indicação do Soares, o Carbaixo também foi indicação do Soares, então, o pessoal gosta, não gosta do Carbaixo, eu acho que ele ainda tem potencial a se desenvolver, né, é o futebol brasileiro um pouco diferente do futebol uruguaio, né, tem essa adaptação que ele terá que ter, mas gosto da ideia de ter um jogador jovem para a lateral direita, porque nós temos o Fábio, que está sempre lesionado, infelizmente, o João Pedro é bom jogador, mas também, recorrentemente, ele também se lesiona, então, tem um jogador com indicação do Soares, que também é mais legal, porque se fala aí de Soares se aposentar, não sei o quê, mas mostra que ele ainda está comprometido, né, com os interesses do Grêmio, então, bacana dessa parte aí, mas até que também, não sei, quando tu falou, vou começar de leva, achei que tu já ia começar com o Cavalho, mas vamos lá depois, vamos lá, ó, a gente vai colocar na tela para vocês, para a gente dar uma olhada no Matheo Ponte, então, vamos dar uma olhada, vou até compartilhar a tela aqui com o Filipão, para a gente ver, né, como é que joga, de fato, Matheo Ponte, que é um jogador que, o Soares, o Soares, não é, não é qualquer, não é qualquer cara que sugeriu, não, né, é apenas Luicito Soares, que recomendou aí Matheo Ponte, deixa eu ver se eu coloco aqui na tela para vocês, tá conseguindo ver aí, Filipão? Tá vendo, tá vendo? Beleza, vamos colocar aqui na tela, então, para a gente dar uma assistida em Matheo Ponte, que é o jogador, o lateral direito do Danúbio, da seleção Uruguaia Sub-20, e que o Soares recomendou, né, então vamos lá, vamos ver como joga Matheo Ponte. Vamos lá, vamos ver. E como o Filipão falou, né, é uma, olha, é uma posição que a gente está sempre precisando, né, sempre precisando, os caras parece que tem, o Grêmio tem um problema com o lateral direito, cara, sempre tão bichado, mano. Tem outro problema, e outra coisa, né, é uma posição que o mundo precisa, é difícil. Exato, exato, e o Thomas Luciano já perdeu, vai perder, acho que não sei se ele, é, perdemos já, já foi, né, já foi, né, já foi, é, então, já perdemos o Thomas Luciano, cara, e que erro perder o Thomas Luciano, né, velho? É, infelizmente. Pô, mano, pô, mano, vamos lá noção dele. É, também estava começando a gostar dele, ó, jogando pela seleção brasileira também. É, mano, temos 400 pessoas assistindo, deixa o teu like aí, segurizada, vamos lá fortalecer, hein, deixa o likezão. Aí, ele é bom defensivamente, né, Felipão, não é só... É, precisamos. É, precisamos, olha, mano, cara, bem na hora que eu falei, que que é isso, hein? Um baita jogador. Um baita, baita. Eu não sei, eu não lembro, é 20 anos que eu falei que ele tem, eu não lembro se eu falei a idade. Acho que ele joga no Sub-20. Deixa eu até dar uma olhada aqui. Ahn... Mateo Ponte, deixa eu até confirmar a idade dele, gurizada. Ahn... Ele tem 20 anos, exatamente, 20 anos de idade. Cara, idade boa, tá? É, mano. Interessante, Uro. Claro, não sei o valor dele, não sei por quanto ele viria, mas se for por uma merreca, né, mano, pô, pra tirar do Danube, eu acho que não precisa muito, né? Ahn... A não ser que o cara esteja altamente valorizado, daí também não tem como a gente saber, mas dependendo do valor, acho que vale a investida. Claro que o Grêmio precisa de outras posições com mais prioridade, né? É, só tem uma coisa, né, Notag? A gente já tá com limite de estrangeiro estourando ainda. Exato, exato. É, então tem que ver. Já vamos pra... A gente tá com seis? É o sétimo, com o YouTube. Seria o sétimo. Com o YouTube é o sexto, né? É, então com ele seria... É, a gente pode ter mais um só. É, então tem que ver. Tem que ver, a gente não vai... Vai ser o Chapecó mesmo? Não vamos dizer de Rocher? Como é que vai ser? Tem que ver, tá ligado? Exato, exato. Aí o pessoal tá falando, o Fábio joga na esquerda. Sim, o Fábio joga na esquerda e na direita. Ele é um jogador versátil, pode ser pros dois. O João Pedro é aquela coisa. Tomara que ele não se lesione mais, né, mas ele é sempre aquela coisa. Seleciona, volta, seleciona... Daí a gente não sabe. Não dá pra contar só com um lateral, né? Mas gostei dele, cara. É um jogador novo e... Sim, eu gostei. E que põe, põe jogo. É um cara que é bom defensivamente. Gostei, gostei dele, gostei dele, Filipão. Também gostei. Tem potencial. É um bom nome. E o Luizito Soares... Eu gosto de jogador novo, né? O jogador novo é sempre bom, né, cara? Eu sei que tem aquelas de adaptação, mas a longo prazo. E o Grêmio tem bastante jogador veterano. Tá na hora também de procurar alguns jogadores mais novos aí pra contratar. Então é uma boa, uma boa indicação dos Toares aí. Uma boa indicação, gostei também. Tchau, tchau, tchau.